Senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, municípios aqui presentes na galeria, os que nos acompanham pela TV, pela rádio, servidores da casa, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, primeiramente, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Inicie a minha fala ouvindo os meus nobres colegas, o desabafo, e eu fico pensando, às vezes parece, com todo o respeito aos papagaios que eu amo de paixão, parece que a gente sobe aqui e repete, e repete, e repete, e repete os assuntos e as coisas não acontecem. Vou fazer uma comparação aqui, eu acredito que todos conhecem o SEASA, vai lá no SEASA, pergunta lá para aqueles que são doutos em frutas, em fruto, porque o tomate, ele não é um legume, ele é um fruto, se um tomate, vereador Roger, estiver dentro de uma caixa, né, vereadora Chiara, fora da validade, com outros tomates bons, mas aquele lá permanece lá, ele vai acabar contaminando todos os demais. Ninguém está falando aqui na pessoa do senhor prefeito, que eu conheci ele e vi que ele tem um coração gigantesco, mas está na hora, chefe do Executivo, de pegar as rédeas dessa cidade e trocar quem tem que ser trocado, e tirar quem tem que ser tirado, porque é o seu nome, como já foi dito aqui, que está sendo denegrido. E não é só o seu nome, mas como todos os nomes aqui desta casa, onde eu já ouvi de N munícipes que não adianta falar com vereador, não adianta, a gente já falou com todos os vereadores e o problema não é solucionado. Ah, a população tem que ajudar? Sim, a população tem que colaborar, mas eu acredito assim, que quando a população não vê uma referência a ser seguida, não vê exemplos a ser seguidos, ela também vai debandar, também vai fazer o que ela bem quer fazer, bem pensa em fazer. É triste, como eu fui na semana passada com o vereador Natalino, dentro de um local, numa sala de um empresário, que está há quase 40 anos no município, dizer que está com medo de ter que fechar a sua firma, e N desempregados se tornarem desempregados. Quando você chega ali, nessa bendita, nesse cavalo de Troia chamado Marginais via Rondon, e você vê que o caminhão não consegue entrar na empresa, porque foi construído um muro, porque a Artésp Imperial, o Império Artésp, ignorou a lei municipal e não fez o estudo de impacto de vizinhança. Esse tapete lindo, que era para ser bom para o município, porque quando a gente fala, não tem dinheiro, não dá para fazer, beleza. Mas tem dinheiro, foi colocado dinheiro, é cobrado dinheiro, pedágio alto. E ainda veio o nosso querido Dori, quer pôr mais sete pedágio na região? É triste, você vê empresários, empresas que se fecharam, foram embora para agudos, para pederneiras, e os vereadores sobem aqui, e o vereador faz, e faz audiência pública, e faz, e vai, e vai, e não resolve nada. Nesse caso da via Rondon, o município vai ter que sim exigir, através de uma ação judicial, não sei, mas para exigir que pelo menos a Artésp respeite o uso do solo de acordo com a legislação do município. E se foi ignorado esse estudo, o que se faça agora, me honra com uma parte, vereador. Vereadora, parabenizar pela sua fala, e se tratando as obras das marginais da Mária Chalondon, a senhora está cobertíssima de razão, eu vejo que é por aí. Nós, quando dizemos que o município de Bauru tinha conhecimento do início dessas obras, nós não falamos nem umas asneiras, nós falamos com conhecimento de causa. O que realmente faltou desta gestão, e aí a gente reforça, é que, olha, chamar as forças vivas, vamos até São Paulo, e cobrar da Artésp, se a montanha não vai a Malmé, Malmé vai à montanha, e nós precisamos realmente fazer jus, e essa casa, dentro dessas, se tornaram, né, vereadora, dez reuniões e audiência pública, e a Artésp realmente simplesmente dá banana para nós, ah, não, o Bauru não precisa, e o prefeito precisa realmente tomar as suas decisões. A senhora está cobertíssima de razão. Muito obrigada, vereadora. Eu espero que haja mesmo uma movimentação do jurídico, da prefeitura, para que a gente encontre soluções, porque é perca de emprego, é perca de impostos que o município poderia ganhar, é só perca, é só perca. Se a gente fala, repito, se a gente estivesse falando aqui que não tinha dinheiro para fazer, como o vereador Natalino mostrou aqui, aquela placa grande falando tantos, né, mil, tantos milhões investidos aqui para o PAC, e as coisas não acontecem, as coisas não fluem, e parece que a gente é aqui papagaio, que sobe aqui, fala, 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 e ninguém dá atenção. E os munícipes desesperados. Então, está na hora, senhor prefeito, pega as rédeas, mude quem tem que mudar, fala, eu agradeço o seu serviço até aqui, agora eu vou colocar alguém aqui que faça, que fiscalize, que faça a coisa acontecer, fluir. Outro assunto, não sei se vai dar tempo, recebi hoje de manhã de um morador do bairro Petrópolis, na Rua Jardim, Rádio Copa. Por favor, TV Câmara, mostra aí os vídeos que o morador cedeu a nós. Bairro Petrópolis, Rua Jardim, Rádio Copa. Eu sei que não é só esse bairro que está com esse problema, nem essa rua que está com esse problema. Só essa rua que está com esse problema. Mas tem que haver uma mobilização da secretaria responsável, porque fomos perguntar qual a ação que eles iriam tomar, e disseram que tem que haver uma substituição de tubos que não comportam mais águas pluviais, mas que não há previsão de quando serão feitos. Então, a gente não tem previsão de nada, não tem previsão de asfalto, não tem previsão de substituição de tubo, não tem previsão, como a vereadora Thelma falou aqui, de consertos nas unidades básicas, o pronto-socorro central. Então, alguém tem que pegar a rédea desse município e colocar ele para andar. Passou da hora, a hora é agora. E, para finalizar a minha fala, eu quero parabenizar, por favor, TV Câmara, coloquem as fotos, por gentileza, a Gislaine Pietro de Oliveira, mãe, a Gabriela Ibeiro de Oliveira, filha, por ter a iniciativa de fazer esse lindo trabalho com os animais na rua, colocando um comedouro comunitário ali na região da Getúlio Vargas. Deixo aqui os meus parabéns por esta ação voluntária, gratuita, em pró dos animais do nosso município. E possa crescer este trabalho lindo. Então, eu registro aqui os meus parabéns a todos vocês. Por hoje é só. E uma boa tarde a todos. E que Deus nos acuda.